Música Irã é a brota aqui que tu vai ver o que é bom Tenta pra bondidão, desce pra bondidão Tenta pra bondidão, aqui é o crime ostentação Tenta pra bondidão, desce pra bondidão Senta pra bondidão, aqui é o crime ostentação Tenta pra bondidão, desce pra bondidão Desce pra bondidão, aqui é o crime ostentação Sabe que eu te vim que me tava na pressão Ficava querendo me ver esse tom-tá-tá-tá DJ Pauli de novo DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Irã é a brota aqui que tu vai ver o que é bom Tenta pra bondidão, desce pra bondidão Tenta pra bondidão, aqui é o crime ostentação Senta pra bondidão, desce pra bondidão Sabe que eu te vim que me tava na pressão Ficava querendo me ver esse tom-tá-tá-tá DJ Pauli de novo DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?